Mas, aliás, eu dei com o maior amor e o maior carinho. Terezinha, eu não sei o que andaram falando para você de mim, mas eu sou magro, tenho olhos azuis, 1,85m, e sou cobiçado por todas as mulheres desse país. Tudo mentira. Vai dizer que eu também sou uma candidata nessas todas aí? Linda. Fala para mim, são três recordes mundiais? São três recordes mundiais. Cem, duzentos e quatrocentos metros? Sim, além do revezamento, quatro por quatrocentos. Como é que você descobriu esse talento para a corrida? Foi de uma maneira bem, já bem recente, bem, quando eu era ainda bem criança. Eu entrei na escola e eu sempre tive perda visual superior a 95% da visão. E tinha uma menina bem maior do que eu que gostava de me bater. E como eu só conseguia ver ela quando ela estava bem perto, então eu corria para não apanhar, ou tinha que correr rápido. Quer dizer, que maldade dessa menina. E ela chegava perto, aí você disparava. Sim, eu só percebia que ela estava... Eu lembro que ela era bem negra, bem fortinha, assim. Tinha que olhar para cima. E quando eu via aquela sombra vindo, eu já tinha que correr rápido. Quando ela não me pegava, ela me jogava pedra. Então, realmente tinha que correr. Quer dizer, era um ambiente maravilhoso nesses colégios. Dava tempo para estudar também, não? Dava. Eu tinha um caderno pequeno, daqueles bem pequenos, e um lápis. E levava a minha mochila, era um saquinho de arroz. E aí as minhas merendas sempre eram alternativas. Eu já boticava o manga verde que eu roubava no lote de água, essas coisas. Mas eu estudava dentro do possível. Tive alguns problemas, porque como eu não enxergava no quadro, e também no caderno não enxergava, os meus primeiros professores sempre tiveram dificuldade de me ensinar. E aí eu reprovei de série duas vezes. A primeira série eu reprovei, até entrar uma professora que sabia, percebeu que eu era alfabetizada, e passou a ditar matéria para mim, porque eu sempre imaginava. Me fala, qual é a sua condição, em termos de visão hoje, é perda total de visão, ou você enxerga silhuetas ou sombras, como é que é? Eu tenho retinose pigmentar, que é falta de células de luminosidade na retina. Eu tenho percepção luminosa, tipo do sol, o farol de carro alto, luzes assim, que nem esse assim. Eu percebo luzes, mas eu não consigo identificar pessoas, linhas ou cores. Se alguém vai se aproximando de você, em silêncio, você percebe essa proximidade ou não? Dependendo do local e de como a pessoa se aproxima, o quanto que ela se aproxima, eu percebo sim. E a corrida, como é que foi que surgiu essa ideia de se transformar numa atleta? Como é que você descobriu esse talento, essa vocação, e quem foi que te encaminhou nesse sentido? Então, haveria uma, houve um programa de esporte para pessoas com deficiência na cidade de Betim, em Minas Gerais, e foi em 2000, eu tinha acabado de concluir o segundo grau técnico em administração e não tinha mercado de trabalho. E haveria natação e atletismo. No primeiro momento, eu me inscrevi para natação, porque eu tinha maior, mas a minha intenção era correr, só que eu não tinha tênis. Aí, eu voltei para casa e falei com a minha irmã, olha, Vânia, eu queria correr, só que eu não tenho tênis. E aí, ela falou, tênis eu te dou. Na época, era o único tênis que ela tinha. Foi assim que eu comecei. O que você fez com o primeiro dinheiro que você ganhou com corrida de rua? Então, foi uma corrida de rua de 5 quilômetros, que o prêmio para o primeiro seria 100, para o segundo, 80, e para o terceiro, 60 reais. E eu ganhei 80 reais, quando eu vi aquele dinheiro todo, eu falei, estou milionária. Eu desci de frente para um supermercado, desde criança, eu tinha muita vontade de tomar um iogurte. E eu comprei esse iogurte e eu tomei ali na porta do mercado mesmo. Naquele momento, eu descobri e acreditei ainda mais que através do esporte eu realizaria todos os meus sonhos. E hoje eu tenho realizado. O que você fez com o troco desse primeiro dinheiro? Comprei um sofá no pregão. Já estava me sentindo um atleta... Eu sempre falava que eu era uma atleta profissional, agora remunerada. 80 reais era muito dinheiro. Nossa! E me fala, como é que você, como é que se dá o entrosamento? Eu gostaria de mostrar para a plateia e ir te contando a respeito de um filme que eu vi, que eu vi, aliás, por acaso e que me chamou muito a atenção, que se chama A Linha Reta. Você já ouviu falar desse filme? Eu vou mostrar um trecho para a plateia, que é a história de um corredor cego, que ficou cego depois de um desastre de automóvel. A dificuldade que é, primeiro, de afinar com a pessoa que está correndo junto, e depois participando de competições, até correr no grande estádio, no Estade de France, que é o maior estádio olímpico da França. E eu gostaria de mostrar algumas cenas e vou falando, tá? Para que a Terezinha também... Você já viu, por acaso, já te falaram desse filme? Já falaram, só que eu prefiro que você traduza para mim. Tá bom, claro, claro. Por favor. Vamos lá. Olha só, eles vão se preparar. C'est libre de devant. Oi. C'est libre. Abaixe o som, por favor. Primeiro tem o contato físico para entrarem no mesmo ritmo. Aí começam a andar juntos, mão com mão, ficam perto, um ao lado da outra, e tem que se acostumar, quase que a sentir... É como se a circulação, como se o sangue corresse de um corpo para o outro e voltasse. Eles vão se preparando, aí vão aumentando, e ela começa a obrigá-lo a sentir, aí pela voz dela. Ela bate palmas. Agora, aí começam a corrida, tem outro trecho do filme, onde ele corre com outro corredor, e o impressionante é que ele vai falando enquanto corre, e as passadas, como vocês estão vendo, as passadas são simultâneas, e tem uma cordinha que liga um ao outro. E quando chega na entrada da curva, ele é obrigado a dizer, olha, estamos chegando na curva, já entramos na curva, já fizemos a curva, estamos saindo da curva, tudo isso é a chegada quando ele ganha a corrida. O impressionante é o sincronismo que acontece entre a corredora, ou o corredor, e seu guia. Você já tem alguém que corra com você o tempo todo? Sim, eu já corro há 16 anos, e para a Paralimpíada do Rio, eu estou trabalhando com dois verdadeiros anjos, que é o Rafael Lazzarini e o Rodrigo Quieregato, e eu estou com dois guias, porque eu vou competir quatro provas, 100, 200 e 400 metros, e o revezamento 4 por 100. E eu estou trabalhando bastante para assimilar essa sincronia, e já estamos muito bem. Podemos melhorar. Eles estão aqui por acaso ou não? Nesse momento, não. Então, está em casa assistindo, beijo para vocês. Ô, Terezinha, por que é que vocês usam vendas? Então, na... Desculpa, tem uma venda aqui que você faz, que está na mão do Alex. Está aqui, senhor. O que mais você deixou ali em cima? Medalhas. As medalhas, traz também. Aqui são vendas que você mesmo fez. São vendas utilizadas. Eu sempre... Na minha categoria, assim, na classe de deficiente visual, todos os atletas, na classe 11, os atletas têm um campo visual desprezível, e todos os atletas precisam competir vendados. Eu sempre utilizei óculos escuros, e numa determinada competição, eles me trouxeram uma venda de dormir para correr. Aí eu falei, eu vou correr, eu não vou dormir, né? Corri na época... Corri na época com a venda e com óculos, nessa competição, e falei, a partir de agora, ninguém mais vai me dar venda de dormir. Passei a fazer vendas exclusivas, originais minhas, eu tenho várias vendas aqui, todas bem minhas mesmo, bem a minha cara, até porque, assim como a roupa do Jô, o meu mundo é colorido. Bravo! Seu mundo é colorido, e você é um verdadeiro arco-íris. Obrigada. E eu queria perguntar, por que é que mesmo sendo... O pessoal costuma dizer, tem esse negócio agora do politicamente correto, de deficiente visual, ou deficiente auditivo, a pessoa não deixa, não é mais ou menos cega, dependendo da terminologia que você usa. Eu acho que não há nada de ofensivo em chamar uma pessoa de surda, quando ela é, ou de cega, também, quando ela é. Por que é que mesmo sendo cega, tem que correr com venda nos olhos? Porque existe diferente tipo de patologia no olho. E alguns, o atleta pode, em movimento, fecha o campo visual, por exemplo. Em movimento, o que é que tem? Em movimento, dependendo da deficiência, pode ser que feche o campo visual. De repente, a pessoa está vendo e no movimento ela pode fechar. Ou, eu percebo luz. Tem gente que não tem os olhos e vive o tempo todo no escuro. Para ser igual, para ser igual, para ser equilibrado, aí todos competem vendados. E eu gosto de usar vendas assim, bem cheguei, bem coloridas. Embora eu esteja, não esteja vendo, gosto que as pessoas me vejam bem. Uhul! Maravilha! Como é que você está nervosa, ansiosa, diante da proximidade das Olimpíadas do Rio de Janeiro? Ou para Olimpíadas, enfim? Sim, eu estou me preparando desde que eu saí de Londres, em 2012, eu falei que eu viria para o Rio com algumas escalas. A gente está na reta final, o trabalho está bastante intenso. Ansiedade sempre tem, mas eu sou psicóloga, mais que terapeutizada, então, eu não tenho direito e nem preciso me preocupar com relação a isso, já tenho... vou para a minha quarta Paralimpíada. E eu sempre disse assim, toda a torcida, quando eu entro no estádio, é para mim. E lá na China era em chinês, na Inglaterra em inglês, na Grécia em grego, agora você em português vai ser de verdade. Eu vou fazer a festa. Olha só, e aqui tem uma série de medalhas. Aqui é... Eu não sei nem qual é a língua, tem uma bem escura, eu acho que é da Grécia. De Atenas. De Atenas. A medalha dos 400 metros de Atenas, foi o Gui, medalha de bronze lá. Isso aqui é bronze, né? Sim, a minha primeira medalha em nível mundial ainda foi na Paralimpíada de Atenas em 2004. Essa aqui é o quê? Essa medalha foi a de Pequim, ela tem uma pedra de já... Foi nos 200 metros, é a medalha de ouro dos 200. É de ouro? É. Está aqui. Aqui tem mais... Olha, tem uma toda incrementada. Põe a mão aqui. Essa é a de Londres, é uma medalha de 400 gramas, atrás tem o desenho das asas da Fênix e ela tem escrita em braile. Essa foi a minha última medalha dos 100 metros em Londres, foi a medalha que eu conquistei o título de atleta cega mais rápida do mundo. E ela é ouro, né? Ouro. Qual é a mais rápida do mundo enquanto você corre os 100 metros? Até agora em 1201, até a próxima vez que eu correr, né? Que eu quero correr mais baixo. Os 100 metros, você corre com acompanhantes, com guia também, mesmo nos 100 metros? Sim. Em todas as provas, eu preciso de um guia. Houve uma época que o atleta cego corria com chamadores ao longo da corrida. O que é isso? Chamadores... Por exemplo, nos 100 metros, ficava uma pessoa nos 50 metros e falava vem, vem, vem. e o outro ficava nos 100 depois que ele passava pelos 50. Só que aí era um atleta só na pista por vez. Hoje, nós usamos guia, um atleta guia que corre do lado com preso ao punho ou à mão. e são quatro pessoas, porque são oito raias que em geral tem na pista e são dois por raia. Duas raias para cada dupla. E aí é raia um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete e oito. E a gente corre simultâneo. Esse efeito espelho é fundamental que aconteça. Por isso, a proximidade ou a similaridade da maneira de correr do atleta com o guia é fundamental. Agora, na realidade, Terezinha, os 100 metros rasos, teoricamente, não haveria necessidade de um guia, não é? Porque você pode, de repente, perde também o senso de orientação e, de repente, sai correndo e, de repente, está correndo atravessada na pista. Pode acontecer isso? Pode sim. Como eu não enxergo, se eu não tiver uma noção reta, se tiver... Se tudo tem silêncio, para mim, só um ponto de alguém chamando na frente, eu consigo em linha reta. Em Londres, aconteceu uma coisa que o meu guia se machucou e me soltou na pista. Ele se jogou e eu fiquei sem noção de onde eu estava. E eu também me joguei. Isso nos 100 metros? Nos 400. Um dia. Por isso que essa medalha do 100 é tão importante para mim. Porque um dia antes, na noite anterior, eu perdi a medalha do 400 por causa dessa situação. eu fiquei em quarto lugar. Imagina você andar sem direção. Por exemplo, eu entrei aqui no estúdio, só que eu não encostei em nada. Eu não sei se tem cadeiras do lado, eu não sei se tem mesas. Então, quando alguém se me mandar eu ir reto, eu vou reto. Se tiver um degrau ou não, eu não vou saber. E esse é o detalhe. Na pista, eu sei que não tem degrau. Só que quando vem alguém chamando, se alguém não me chama, eu posso estar indo para a curva, para o campo, para fora da pista. Eu preciso... O meu guia me... Essa é a posição que o guia coloca reto e você se direciona. E aí eu tenho noção que vai ser reto. Mas quando eu estou em alta velocidade, eu posso, se eu virar um por cento... Um pouquinho. Aí até o final eu já caí, já bati, já trombei. Você já teve algum tombo muito brabo? Na corrida? É. Ou em treino mesmo? Eu já caí, tropecei na linha de chegada, eu caí e o meu guia teve que pular por cima num tiro de 300 em Curitiba, na pista. Em geral, acontece se houver defeitos de pista. Tiver ondulações. Porque a pessoa que enxerga se prepara e como eu não estou vendo, eu vou correr como se fosse linha reta. Olha, você, além de tudo, é um encanto de pessoa. Muitíssimo obrigado pela sua presença conosco. Conversei aqui com a Terezinha, a Guilhermina, que além de tudo é linda. Você é lindo. Eu quero te agradecer por tornar a televisão brasileira mais inteligente. Vamos lá. Daqui a pouco a gente se volta. Tá? Tá? Tchau. 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 Tchau.